Não queria ouvir ninguém falar em guerra Que evitassem os conflitos das nações Eu queria ver o povo mais seguro Caminhando sem ter medo de aflições Não queria ver crianças preocupadas Com o mundo que ainda não é seu Eu queria ver o sol nascer pra todos Não esquecendo que ainda existe Deus Eu queria que os homens entendessem E procurassem achar uma solução De maneira que não há de início o povo E jamais soltassem bombas pelo chão Eu queria que os homens entendessem E procurassem achar uma solução De maneira que não há de início o povo E jamais soltassem bombas pelo chão Eu queria ver a terra progredindo O amor residir nos corações Inimigos se abraçando de verdade Viajar sem ter medo de explosões Eu queria que os homens entendessem Eu queria que os homens entendessem E procurassem achar uma solução De maneira que não há de início o povo E jamais soltassem bombas pelo chão Eu queria que os homens entendessem E procurassem achar uma solução E procurassem achar uma solução De maneira que não há de início o povo E jamais soltassem bombas pelo chão satélv-me E assim ficou lhas do que o povo itiante A potência A potência A potência A potência A potência A potência Obrigado.